Quando eu tava atrás de você Você me pisava, fazia sofrer Agora que eu tô na curtição Com as lindinhas nesse paredão Não adianta me ligar do nada Me mandar mensagem querendo voltar Que eu tô solto na vagaceira Por favor não queira me atrapalhar Olha o dedinho de não pra você Olha o dedinho de não pra você Olha o dedinho de não pra você Agora é tarde pra se arrepender Olha o dedinho de não pra você Olha o dedinho de não pra você Olha o dedinho de não pra você Agora é tarde pra se arrepender Original maluco, o melhor que tem Não existe Quando eu tava atrás de você Você me pisava, fazia sofrer Agora eu tô na curtição Com duas lindinhas aqui no paredão Eu tô aqui perdido sem ir pra casa Bebendo litro e só picanha na brasa Deixei no gelo, deixei no gelo O sentimento que acaba Se caso, perdi uma chance E falo na sua cara Olha o dedinho de não pra você Olha o dedinho de não pra você Agora é tarde pra se arrepender Olha o dedinho de não pra você Olha o dedinho de não pra você Agora é tarde pra se arrepender Olha o dedinho de não pra você